Vamos lá, como quiser. Boa noite a todos e todas moradores do Rio de Janeiro, da nossa querida Baixada Fluminense, as quase 4 milhões de pessoas que estão ali em volta da gente. Estamos no primeiro programa do Coisas Mouras da Baixada, uma produção da Concausa, e que pretende toda semana, a partir das 11 da noite, a partir das 23 horas, está aqui na Rádio 94FM, trazendo todas as ações positivas da nossa região, do nosso território, como se fala agora, de maneira acadêmica, de maneira rebuscada. E a gente tem o prazer de começar essa iniciativa nova da Concausa, trazendo pessoas que têm uma importância muito grande para a nossa região, que é o Paulinho, que é fotógrafo, que faz um trabalho maravilhoso, que a gente vai estar falando com a gente. O pessoal da Banda Gente, que acabou de lançar um CD, participa do projeto Baixada Não Se Rende, estiver agora em Nova York, representando a Baixada do Encontro, promovido pela ONU, tem muita história para contar, lançar há pouco tempo o seu primeiro registro. E também, Zé Roberto, que é um militante sindical, militante social da Baixada Fluminense, e nós vamos abrir um debate aqui. Então, agora, nós vamos começar com Música da Baixada, Banda Gente com vocês. Todo dia eu chego com meu fardo pesado, vejo a rede vazia, na tristeza me empado. E a rede balança... E a rede balança...